Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscel Marmorais e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas e Cia E já no início desse vídeo eu quero convidar vocês a participarem do nosso grupo de WhatsApp O link do nosso grupo está aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá participar, é um vídeo, um grupo polêmico Onde a gente trata de muitos assuntos, inclusive as pessoas entram em contato conosco através desse grupo de WhatsApp Para fazer suas denúncias, suas sugestões, é muito legal, o link está aqui na descrição do vídeo Também aqui na descrição do vídeo está o link do nosso Instagram para que você possa ir lá também E participar curtindo as nossas postagens lá O vídeo de hoje pessoal, ele é assim, chega a ser indignante, tá? Nos causa uma indignação tremenda, a forma como está sendo conduzido as igrejas Indo até contra todo aquele princípio doutrinário que ela tinha lá no passado Muito embora eu seja formado em teologia, eu não estou aqui para dar estudo bíblico Ou passar para vocês o que deve e o que não deve à luz da Bíblia Não é esse o meu objetivo Mas sim mostrar para vocês que muitas pessoas, ou muitas igrejas, ou muitos obreiros, muitos pastores Estão até indo contra aquilo que inicialmente eles pregavam, ensinavam E hoje estão indo totalmente contrário E não estou falando de usos e costumes, estou falando de doutrinas bíblicas Que tinha então a Assembleia de Deus, pelo menos lá há 10, 15 anos atrás Ou de 86, quando eu entrei para a igreja evangélica, na época Eu recebi um e-mail aqui de uma pessoa, de um bairro da cidade de Tubarão Exatamente, o que eu vou contar agora aconteceu em Tubarão É uma cidade aqui próxima a Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina E o e-mail nos causa revolta, nos causa indignação E eu vou ler para vocês, até porque quero ser muito breve nesse vídeo Ou seja, sabe-se que igreja, ela se tornou uma empresa A Leleia, eu não vou mais citar nomes aqui por questões de política do YouTube Lá o Código 13 Mas a Leleia, vamos chamar assim de Leleia, ela se tornou uma empresa Uma empresa E uma empresa se estipula metas Quem trabalha com vendas tem que vender tantos produtos por mês, por dias Quem trabalha lidando com clientes tem que visitar tantos clientes por dia, tantos por mês E existe nessa meta uns indicadores que geram uma performance Que geram um lucro, que gera uma pauta de reunião Enfim, são metas a serem alcançadas Nas igrejas não é diferente Principalmente na Leleia, acontece a mesma coisa Os obreiros, os dirigentes de congregação, os pastores Eles são obrigados a ter metas Ou seja, eles precisam dar relatório para o seu presidente De que naquele culto, determinado número de almas Vamos assim dizer, almas Se converteram ao Evangelho Que na verdade não existe conversão nenhuma Existe ali uma mudança de pensamento momentâneo Ou cada batismo que existe no campo eclesiástico Onde está localizada aquela igreja É necessário que se apresente um número X de candidatos ao batismo Quando isso não acontece, o dirigente ou ele é removido da congregação para outro lugar Ou simplesmente ele é tirado e colocado alguém que possa fazer aquilo que então ele não estava fazendo E é claro, quando esse dirigente é integrado, ele é remunerado pela igreja Ele luta com todas as forças para apresentar candidatos ao batismo Digamos assim que manipular números Para que ele não perca então o seu cargo e consequentemente o seu salário Isso é o que acontece nas igrejas da Leleia Em todo o estado de Santa Catarina, em todo o Brasil E principalmente aqui no município de Tubarão, aqui próximo O que aconteceu é o seguinte Por causa dessa situação Eles acabam indo contra o princípio que eles pregavam lá no começo Qual era o princípio? Que não poderia se batizar criança Baseado lá no Evangelho de Marcos Que tem que crer para ser batizado E por isso não levavam criança Mas tinha uma pessoa aí, talvez, depois dos 15 anos Eu particularmente, quando estava nesse sistema Eu me batizei nas águas com 16 anos de idade 15, 16 Porque tinha que crer primeiro Mas, haja visto que eles precisam apresentar números Duas situações eles estão fazendo Primeiro, quando a pessoa se desliga da igreja O chamado desviado Eles não tiram do rol de membros Continua lá, para que não caia o número de membros E, consequentemente, não entre num número descrescente Lá na planilha de membros daquela igreja Então, eles não tiram Pessoa que sai da igreja Às vezes ficou 3, 4 anos fora O nome continua lá como membro daquela igreja Porque eles não querem que diminua o número de membros E outra situação mais berrante Berrante mesmo É levar crianças para descer ao batismo Ou para descer as águas batismais Ou para se batizar Quando o dirigente daquela igreja não consegue número suficiente Pessoa suficiente para descer as águas O que eles fazem? Levam criança E eu recebi um e-mail aqui De uma pessoa de um bairro de Tubarão Indignada com essa situação Vou ler para vocês o e-mail Para que vocês entendam melhor E quando a idade chega A gente tem que usar esse negocinho aqui chamado óculos Para poder ver melhor aqui a letrinha do computador Diz o seguinte A paz do Senhor Jesus Mano Juscemar Conforme conversamos pelo WhatsApp Essa pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp E aí a gente passou o nosso e-mail Para que ela formalizasse a sua reclamação Quero aqui registrar minha denúncia Indignação Pela forma que está sendo conduzida A igreja de Tubarão Na Assembleia de Deus do bairro Andrino Eu disse que não ia falar o nome, né? Ela é Leia do bairro Andrino O pastor Fulano de tal Não vou citar nomes Levou uma criança de 7 anos Para candidato a batismo E isso só para apresentar números para a sede É que se os dirigentes de igreja Não apresentarem crescimentos de membros Através do batismo em águas Ele é trocado ou tirado da congregação E poderá ficar sem salários O pior de tudo é que a mãe do menino A irmã Fulana de tal Me disse que o pastor fulano Exigiu que ela fosse dizimista Sendo que a irmã Nem trabalha fora Mas somente o esposo dela E pelo que eu entendi aqui O esposo já é dizimista Mas eles obrigaram Não, a irmã também tem que dar o seu dízimo E em outras duas congregações do bairro Em Cocesa e Passagem Isso no município de Tubarão Sul de Santa Catarina Também foi apresentada uma criança De dez anos E uma de doze Mas a mais indignante Essa palavra da pessoa Foi essa de sete anos Do bairro Andrino Até onde irá essa fome de ministério Indo contra as verdades bíblicas Segundo a pessoa que registrou seu e-mail Peço que não identifique meu nome Pois eu seria chamado a atenção Mas eu e toda a igreja do Andrino Estamos indignados Isso é o que está acontecendo pessoal Quer dizer Para não perder o cargo Não perder o salário Não temos número suficiente Para descer as águas batismais Vamos levar criança Sete anos Essa criança na verdade O que acontece? Desceu as águas Vai participar do ritual de Santa Ceia Mas daqui a pouquinho Sai lá fora Vai estar fazendo Bobagem Escandalizando Os evangélicos de verdade Porque uma criança Não tem maturidade Para levar as coisas sérias Não conhece a Bíblia Não conhece os procedimentos Isso é o que está acontecendo Em Tubarão Na presidência do pastor Fulano de tal Leleia Isso porque O dirigente de congregação E nesse caso aqui Andrino É um Vamos chamar um setor E ali não é um dirigente É um pastor mesmo Inclusive conveniado Vamos usar o termo do Zayo A magna convenção Então como é conveniado a convenção Automaticamente tem que apresentar Números para o seu pastor presidente Do campo O campo eclesiástico Como também lá para a convenção E aí vamos levar a criança Ah, mas criança Vamos levar a criança E detalhe Obrigou a mãe do menino A ser dizimista Disse que ela tinha que ser dizimista E constrangeu aí A mãe da criança Para dizimar Diante de tudo isso pessoal Eu chamo a atenção de vocês Para entrar comigo Numa campanha séria Eu vou gravar um vídeo Sobre isso aí Nós vamos entregar Algumas cestas básicas Em nome do canal Polêmicas de Cia Para mostrar para vocês Que vocês podem resolver Essa situação É muito fácil O Jefferson lá do canal Atalaia Ele disse que ele destina O dízimo dele A outras A outras A outras situações A outros departamentos E tal E ele disse que não Induz ninguém A não dar o dízimo Eu faço diferente Eu convoco vocês A não darem seus dízimos Para as igrejas Deem o seu dízimo sim Porque o dízimo é bíblico E você está agradecendo a Deus E nós chamamos da lei de anra Aquilo A lei do retorno Que você faz de bem Você recebe de bem também Isso é assim que funciona No universo Mas eu te convoco Meu amado Minha amada A pegar o seu dízimo lá O 10% do seu salário E não levar para pastor Coisa nenhuma Transforme em cesta básica Leve para uma família carente Para uma creche Para um asilo Leve para aquela família Que está passando fome Que talvez não vai ter Nem um natal Leve para essas pessoas Não dê o seu dízimo Porque se você parar De dar o seu dízimo Para as igrejas As igrejas não vão parar De crescer Porque as ofertas Os irmãos se envolvem Aquela coisa toda Mas você não vai ter mais Esses pastores Querendo manipular A igreja Manipular costumes Esses pastores Se corrompendo Para poder manter Seus altos salários Enquanto você Meu irmão Que as vezes não tem Nenhuma bicicletinha Para ir para a igreja Para ir para o seu trabalho Leva uma marmitinha fria Todo dia Para comer lá no serviço Tem pastores Andando de carros novos Construindo mansões Em praia Relógio de luxo Anéis caríssimos E você dá o seu dízimo Você tira lá Você ganha lá Sei lá R$1.500 R$150 Você vai lá Dá para o pastor Botar gasolina no carro Você dá lá para o pastor Filhos de pastor Andando com o carro Do ano por aí Nas praias Nos litorais Eu já vi E tenho certeza Que você também viu E você não tem Nenhuma bicicletinha Então Agradeça a Deus Pelo teu salário Pelo teu trabalho Pelo teu serviço Mas pegue o seu dízimo O seu 10% Do seu salário Ou algo mais Do que você desejar Transforme em cesta básica Dê para uma família Necessitada Dê para uma entidade Beneficiente Uma entidade carente Faça isso Se tirar os dízimos A mão desses pastores Corruptos Vou ter certeza Que eles não terão Mais como roubar Como furtar Eles vão ter que trabalhar Vão ter que trabalhar Vão ter que levantar cedo Seis horas da manhã E bater cartão Em empresa Faça isso E com certeza Você vai estar ajudando Uma sociedade toda Eu deixo aqui Essa indignação minha Dessa pessoa Lá do bairro Andrino E Tubarão E convoco vocês A não dar mais seus dízimos Às igrejas Leve para uma entidade Beneficiente Para uma família carente E esses pilantras Vão ter que trabalhar Esses pilantras Vão ter que trabalhar Esses manipuladores Que acham que são donos Da igreja Que são donos do ministério A igreja é de Cristo A Bíblia diz Que ela é a noiva de Cristo E está sendo maltratada Por esses pilantras De gravata Faça isso Entregue seu dízimo Para o benefício De pessoas E não para esses pilantras Se autossustentarem Eu deixo aqui Essa denúncia Hoje estou gravando No sábado Mas já visto que amanhã Tenho alguns compromissos O dia todo Mas eu precisaria Precisava deixar isso Para vocês E não esqueça Entre no nosso grupo De WhatsApp Link Aqui na descrição do vídeo Nesse domingo Nesse sábado Pela manhã Eu desejo a vocês Muita luz Vida E amor Muito obrigado pessoal